Oi meninas e meninos! E aí? Tudo bem com vocês? Então, hoje estou aqui com alguns produtinhos aqui na minha frente e eu vou testar tudo com vocês. Aproveitei pra fazer uma make e já contar sobre os produtos, testar, utilizar e mostrar os recebidos, que são alguns recebidos. Se gostar, clica muito aí no gostei, clica muito, muito, muito pra ajudar na divulgação do vídeo e do canal. E se é novo, se inscrever aqui no canal pra ficar ligadinha nos próximos vídeos. Beleza, belezinha. Então é isso, chega de papo e vamos lá se maquiar comigo, ver todos esses recebidos. Estão bem de pertinho, porque eu sei que vocês gostam. Então vamos lá. Eu vou começar limpando meu rosto com esse tônico facial hidratante. Vou usar produtos diferentes que eu já recebi, alguns são antigos, outros são novos. Já tem resenha da linha da Thais Guerini aqui no canal, deixo no box de informação pra vocês e aqui nos cardzinhos. Eu recebi DMF maquiagem e é só DMF maquiagem que vende a linha da Thais Guerini, gente. Tem um cheirinho maravilhoso. Então eu vou limpar aqui com o tônico. Hidratante. Eu recebi aquele hidratante Perfect Skin da Nath Capelo, mas ele já acabou. Gente, menos de um mês já acabou. Vem 40 gramas e ele é muito bom, muito bom. É o que eu usei em atendimento, então eu já acabei com o bichinho. Então eu vou usar o da Daisy, gente. É o único produto e a cola de cílios que não vai ser recebido, que vai ser algo que eu já tenha. Então eu vou usar esse hidratante aqui pra hidratar a minha pele, pra poder vir com a base. Eu vou fazer uma maquiagem completa aqui com vocês, então também vai ficar um tutorial de make, pele, olhos e tudo mais. Eu vou testar uma base que eu nunca testei. Eu acho que é Recebidos, que é da Alice Academy. Algumas pessoas me pediram pra testar essa base aqui. Recebi da Larissa Cis. Vou deixar o Insta dela aqui no box de informação pra vocês. Eita, tô me engasgando. A Lari disse que é uma base super mate. Eu não ouviu nada sobre essa base, tá tudo em inglês. Então, gente, eu não sei o que ela promete, como é que ela é, mas disse que é alta cobertura e base mate. Ó, gente, essas duas bases aqui, acho que elas são diferentes. Esse aqui é meu tom, que é um número 01 Ivory e o outro 04 Beige, bem amarelona, assim. Eu acho que deve ser muito bom pra maquiar cliente, é um tom bem legal. E eu vou testar essa aqui. Eu vou colocar um pouquinho aqui na minha mão. Dois pumps. Porque, geralmente, base, assim, tem um rendimento alto. Então, eu não vou pegar muita base, não. E, gente, eu vou pegar essa esponjinha aqui, que é da Mari Saad, pra testar com vocês. Eu recebi lá da Grazi, quando eu dei meu curso lá em Vitória, ela me deu essa esponjinha aqui. Muito obrigada, Grazi. Eu vou deixar a lojinha dela também aqui pra vocês. E eu vou pegar essa base na esponjinha. Ela tem o fundo um pouquinho rosado, sabe? Mas não é aquele rosa super rosa. Bem clarinha. Acho que vai dar bem certo, assim, pra mim. De repente, eu vou ficar um pouco clara demais. Não. Acho que vai dar certo. E eu vou dar batidinhas com essa esponja. Eu lavei a esponja da Mari. Ela tá bem fofinha. Gostei muito, muito, muito dessa esponja. Então, eu vou aplicar sem muito mistério, dando batidinhas com a esponja da Mari. Eita, Lele. Olha isso, gente. O que deu pra notar é que uma média alta cobertura. Ela tá mais pra alta, mas eu diria que é uma média pra alta, não uma mega alta. Ela tá secando aos pouquinhos, mas não é aquela base que seca, tipo, automaticamente, quando você recém aplica. Vou baixar um pouco a luz, parece que tá estourado, né? Assim, acho que fica melhor. E eu gostei, gostei bastante da aplicação. Ela rende muito, porque vocês viram, ó. Ainda sobrou aqueles dois pumps, foi metade do rosto. Então, a base que tem um rendimento alto, pelo que eu achei aqui. E essas minhas considerações, testando e ser recebido pela primeira vez, essa base da Alistair Academy. Se você tem alguma opinião sobre a base, me deixa aqui nos comentários, que eu vou adorar saber. E, gente, eu recebi as camuflagens da Love Beauty. Eu recebi três tons, mas eu vou testar o Champagne e o Expresso pra fazer contorno e neutralizar a olheira e iluminação. Então, eu vou usar esses dois. E também veio o diluidor de maquiagem da Love Beauty, que eu já testei e gostei muito. Ele é bem fininho, o dilui, tipo, na medida certa, sabe? Eu vou pingar três gotinhas do diluidor. Por quê? Porque ela tá nova, então pra soltar vai ser mais difícil. E vou misturar bem, ó, pra não ficar o diluidor e não abrir a pele quando aplicar. Então, tem que ficar o corretivo diluído. Eu vou aplicar aqui bastante quantidade, porque a olheira não é brincadeira. Já aplico aqui em cima, que daí eu já vou usar adquisador depois de sombra. Já preparo a minha pálpebra superior aqui. E, gente, aqui vou dar batidinhas com a esponjinha pra espalhar. Eu adoro aplicar essas camuflagens no nariz, porque a base sai muito rápido aqui. Espalho aqui também. Agora eu vou vir com a cor expresso, que é um tom de marrom, assim, neutro, nem quente demais também, nem frio demais. É bem chocolate, digamos assim. Vou colocar também duas gotinhas, três gotinhas. Então, ó, vou pegar com a esponjinha. Quase nunca faço contorno assim. Olha, achei muito bonito. Gostei bastante da cor. Vou aplicar aqui só pra fazer um fundo já pro nosso contorno, ó. Vou aplicar aqui embaixo. E agora eu vou usar uma marca que recebi vários produtos, que foi a Goshi. Tem pós, tem várias coisas aqui dentro. Eu vou testar o pó deles. Gente, tem o pó 0406, 0208. E esse pó é bem amareladinho, eu acho. Espero que eu não fique amarelado demais. Ele é escuro pra mim. Vou pegar o pincel da Macrylan, que eu amo, que é o A05. Não, acho que não vai ficar escuro. Ai, gente, acho que eu vou tirar esses brincos. Eu não tô sabendo me maquiar de brincos. Agora eu vou matificar todo o meu rosto. E muito obrigada, equipe da Goshi, que me enviou os produtinhos. Vou testar tudo. Até vou testar isso daqui, ó, que é o contorno deles. Gostei bastante desses tons aqui, ó, de baixo pra bronzer. Um bem clarinho e um mais escuro. Eu vou pegar o clarinho, que ele não é tão quente, ó. Com o pincel F12 da Dye Makeup, eu vou vir aqui, ó, esfumando. Olha que bonitinho. Vou aplicar aqui embaixo também. Vou aplicar um pouquinho no nariz. Vou dar uma esfumadinha. Né? Porque em mim tudo fica muito forte. Tem um blush rosado, que ele tem uma leve cintilância. Vou dar batidinhas aqui no meu rosto. Aquela cor de saúde, né, gente? Aí, agora eu vim com um alunador que eu nunca testei aqui com vocês. Que é um alunador da Etne Wild. Eu nunca sei falar esse nome, gente. Pelo amor de Deus. Que é dessa marca bem baratinha. Eu recebi da Princesa Importes há um tempo atrás. E eu nunca testei aqui com vocês. Então, eu vou usar ele hoje. Eu acho que eu já usei em algum maquião do cliente. Mas eu nunca testei aqui com vocês, ó. Vou aplicar. Olha que lindo. Ele é tipo um tom champanhe. Levemente pêssego, coralzinho, ó. Aí eu recebi da Ruby Rose essa paleta que um monte de gente falou dela. Que é essa paleta Experimental Kit. Que vem várias coisas, vem desde pele, óleo, blush, óleo, óleos, blush, enfim. Desculpa aí, em português. Mas enfim, gente, ó. Vem muita coisa. E também recebi da Louis Ancy essa paleta aqui, ó. Eu vou tentar usar as duas pra vocês, pra testar aqui. Aí, gente, todos os pincéis pra fazer o tutorial dos olhos. Eu vou usar esses pincéis aqui, que é da Love Beauty. Eu recebi deles. Muito obrigada, equipe da Love Beauty. Que é a linha Precision, que são os novos pincéis. Então, eu vou usar eles com vocês. Vou tentar usar só eles, pra contar também o que eu achei. E eu vou começar vindo com esse pincel aqui, que é o LP82 Cedas Naturais. Eu vou vim com a paleta da Louis Ancy primeiro. Eu vou usar essa paletinha aqui só como espelho, gente. Porque o espelho dela é bem bom. Aí eu vou pegar esse tom de marrom aqui, que eu achei muito bonito, ó. É tipo um café com leite dessa paletinha da Louis Ancy, com esse pincelzinho. E eu vou esfumar aqui no meu côncavo, ó. Vou pegar mais um pouquinho de sombra pra dar uma pigmentadinha um pouco maior. Vamos lá. Não achei que é uma sombra que super pigmentou, mas ela pigmentou a cor que ela é. A cor real dela. Esfuma bem. Não manchou, ó. Não manchou aqui em cima, nem nada, quando eu coloquei um pouquinho mais de sombra. Tô gostando, por enquanto. Eu quero ver se uma sombra entra na outra com facilidade. Então eu vim com a mesma sombra pra testar a mesma sombra da paletinha. Vou pegar esse tom aqui bem escuro, ó. Que ele puxa, tipo, pra uma ameixa. Com o mesmo pincelzinho. Vou me passar a sombra aqui no cantinho externo. Vou dar batidinhas e depois eu vou esfumar, ó. Vindo um pouquinho aqui em cima. Essa sombra aqui, gente, pigmentou um pouquinho menos em cima da outra. Eu achei que, tipo, super pigmentou e ficou tão escura quanto ela na paleta. Ai, minha sombra seria tão boa do borobodom. Eu vou pegar um outro pincel mais fofão. Esse aqui é o LP65, ó. Bem fofão. Eu vou ver com esse tom aqui, ó. Que é o marrom mais quente da paleta, ó. Ele tem... Nossa Senhora! Quanto esfarela! Gente, sério. Eu peguei aqui, esfarelou pra todo que é lado. E eu coloquei, tipo, muito pouco no pincel. Mas olha a pigmentação. Ó, gente. Tirei o excesso do pincel. E vou dar uma esfumada aqui em cima pra dar uma intensificada maior nessa sombra aqui, ó. Aí agora eu vou pegar... Eu vou pegar esse tom aqui, ó. Que eu achei muito bonito. É tipo um rosé gold, ó. Vou pegar com o dedo. E vou aplicar na entradinha do olho. Aqui, ó. Dando batidinhas. Ó. Aí agora eu vou passar rível. Eu vou parar de colocar a sombra porque eu sei que aqui não vai dar certo. Uma sombra... A sombra da Ruby Rose não vai entrar na sombra da Louise Ancy. Enfim, é isso. Aí agora eu vou testar a máscara de cílios. Eu tenho essas duas máscaras que eu recebi. Que é uma da Goshi e a outra é da Maquia. Então pra ser um pouquinho diferente, vou usar da Maquia. Já que eu já usei alguns produtos da Goshi. Vocês sabem que eu tenho cupom de desconto na Maquia. Que é a AmandaP de 10% de desconto. Ó, então. Vou abrir aqui. É fosca. Ai, que bonita. Ela é fosca. E aqui é prata, ó. É um aplicador bem pequenininho. O que eu gosto porque geralmente aplicador pequenininho alonga bastante cílios. Então eu vou aplicar aqui nos meus cílios. Gostei bastante, gente. Ó. Ela alonga bem os cílios. Vou aplicar aqui embaixo um pouquinho. E eu vou colar cílios. Eu vou testar esses cílios aqui. Olha que bonita a caixinha. É da Miss Friend. Mas eu ganhei ele da Grazi. A mesma que me deu a esponjinha. Que ela tem uma lojinha de vitória. Eu vou cortar um pouquinho. Porque eu acho que ele vai ficar grande demais com o meu olho. Então eu vou tirar aqui. Um tiquinho na entradinha. E no final. Um pouquinho também. Não vou cortar muito pra não estragar os cílios. Esse modelo é o 6D46. Não sei se dá pra enxergar. Eu adoro fazer make assim, levinho. E colar um cílios mink assim, ó. Ele é mais curto. Mas ele é muito cheio. Muito bagunçado. Cílios devidamente coladinhos. Eu acho que tá bem colado. Agora eu vou vir com esse pincel. Também da Love Beauty. O LP75. Que ele é topo retinho. Assim cortado reto. Vou preencher minha sobrancelha com ele, gente. Eu vou vir... Vou testar da paletinha. Esses três tons são de sobrancelha. Vem uma sobrancelhinha desenhada. Que eu achei muito fofo. E muito criativo. Da parte da Ruby Rose. Eu vou vir com esse tom mais clarinho. Pra preencher minha sobrancelha. Então eu vou pegar um pouquinho da sombra. E vou aplicar aqui, ó. Esfumando. Vou fazer esse efeito aqui sim. Mais esfumadinho. Gostei bastante, gente. Dessa sombra aqui. Achei muito boa. Aí eu vou vir com o pincel lápis. Que é o LP64. Também da Love Beauty. E eu vou vir com esse blush aqui. Ó, rosadinho. E vou esfumar, gente. A raiz dos meus cílios. Com esse pincel. Pra dar um toque aqui de colorido. Mais sutil. Olha. Que legal. Aí, gente. Eu vou pegar isso aqui. Que é um iluminador da paletinha. Que essa paleta tem tudo. Ela tem contorno. Ela tem corretivo. Tem coisinha pra sobrancelha. Tem blush. Tem sombra. E iluminador. Então eu vou pegar esses dois tons. E vou aplicar um pouquinho mais. Olha isso. Vocês estão vendo aí a diferença? Meu Deus. Dá pra ver, né? Digo que sim. Ó, vou aplicar. Gente, que mara. Eu vou vir com esse lápis labial. Que é da Maquie. Eu achei ele lindo, ó. Lápis de boca. Eu não tenho costume de usar. Achei legal usar aqui com vocês. Ele é um tom que eu achei muito bonito. Deixa eu ver se tem nome aqui. Se eu não rasguei. É, eu rasguei. Olha que legal. Não gostei disso. Vem nome nessa embalagem aqui. Depois a gente não sabe qual que é. É o... Veneza Nude. Esse lápis aqui. Se alguém gostar, é esse. Eu encontrando o lábio primeiro. Pra dar aquele efeito Kylie Jenner. Olha, é um tom mais caramelo. Gostei. Achei bem legal a cor. A pigmentação. A textura. E eu vim também com o batom da Maquie. Líquido mate. Que é o... Rie... 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 É, ó. Aquele nude marronzinho. Mas rosadinho ao mesmo tempo. Os batons. Ai, tem coisa lá dentro. Líquido mate da Maquie. Eles são bem finos e pigmentados. É isso que eu gosto bastante deles. Olha, que Kylie Jenner que eu tô. Até meio que estilo assim da make, né. Mas isso aqui não. Vai dizer que não. E é isso, ó, gente. Esse é o resultado da make. Eu achei legal porque assim eu não faço um vídeo só mostrando recebido. E sim mostrando e já me maquiando. Então unir duas coisas aí que vocês gostam. Auto make e mostrando as coisinhas que recebi das marcas, como eu disse. E é isso, gente. Espero muito de coração que vocês tenham gostado da make. Desse tutorial. De ver os produtos. E tudo mais. É isso. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.